Por isso sempre está subindo ou descendo. Por outro lado, o termostato regula a temperatura do ambiente em que se encontra. Então não fica subindo e descendo. Independente da temperatura, ele regulariza. Ele não se deixa levar. A referida pessoa ainda é como um termômetro. Não muda as coisas. Deixa-se afetar por elas. Reage de acordo com as circunstâncias. Oscila. Não possui estabilidade na fé e estabilidade espiritual. Apresenta o que, igreja? Altos e baixos em sua vida espiritual. A mudança de situação é que determina o seu estado de espírito. Ainda não é Jesus quem regula e controla seus pensamentos, sentimentos e temperamento. Ainda não é Jesus. Ele é uma vítima das circunstâncias. Quando deveria ser o quê? Um vencedor em Cristo sobre as circunstâncias. Você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Sua resposta indicará se você ainda é um cristão termômetro ou se já é um cristão termostato. O apóstolo Paulo era o quê? Um termômetro ou termostato? Você também pode alcançar esse nível espiritual em sua vida. Amém? Por favor, abra o compenho de Deus no livro de Filipenses. Filipenses é um livro que apresenta como tema principal a alegria resultante da sua convivência com Cristo. Portanto, o tema principal deste livro é, de fato, a satisfação, o contentamento espiritual, a alegria que vem de Cristo. A palavra, então, aqui nos diz, a partir do versículo 11, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Grave bem isso. Já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, Nós precisamos viver isto. Pela graça de Cristo e a atuação do Espírito Santo, eu e você precisamos ser um termostato espiritual. Nós não podemos ser refém e vítima das circunstâncias adversas que sobressaltam a nossa vida, atingem o nosso bem-estar, mudam o nosso estado de espírito e faz com que sejamos manipulados pelas circunstâncias. Pela graça de Deus a gente pode estar acima das circunstâncias que envolvem a nossa vida e a nossa família. Você concorda com isso? Note. Contentamento espiritual. O que é que é? Uma satisfação interna que não requer mudança nas circunstâncias externas. Essa é exatamente a concepção bíblica da palavra contentamento. Contentamento é uma satisfação interna que não requer, não depende da mudança das circunstâncias externas. E eu tenho chegado à conclusão de que, na realidade, a grande obra de Deus não é mudar as circunstâncias. É, em primeira instância, mudar a nossa condição interior diante das coisas que acontecem em nossa vida exterior. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas Deus está muito mais preocupado com a sua vida interior do que com a sua vida exterior. E Ele se preocupa, repito, em primeira instância, em mudar a sua condição interior e não sua situação exterior. Se eu estou certo, diga amém. Está claro isso? Então, nós estamos olhando, muitas vezes, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para as coisas que as pessoas estão fazendo ou falando, sabe? Para as dificuldades que nós estamos enfrentando. Estamos olhando para estas coisas, quando, na realidade, precisaríamos olhar para dentro de nós. E entender que a obra do Espírito Santo é, em primeira instância, mudar a nossa condição interior. Eu preciso de Jesus para ter a vida eterna. Sim ou não? Quem tem um filho tem a vida. Eu preciso de Jesus para ter a vida eterna. Mas eu preciso do Espírito Santo para a minha vida interna. Isso merece um amém? Essa é que é a grande realidade. Notes, queridos. Veja esse pensamento. Não sou poeta, mas, de vez em quando, alguma coisa sai. Contentamento, vamos ler juntos. Eu penso que pode ser melhor. Contentamento é uma flor do céu. Que aqui na terra é plantada onde? No coração do ser humano. Pelo jardineiro da nossa alma. Jesus. E Ele quer fazer exatamente isto em tua vida. Só que não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. E pelas experiências que temos tido com Cristo. Podemos, pela sua graça e atuação vertiginosa do Espírito Santo. Atingir esse nível que Paulo atingiu. Lembre-se de uma coisa. Se um homem conseguiu. Inclusive pela graça de Deus. Eu e você também podemos conseguir. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sendo assim, uma vez que a minha confiança esteja no Senhor, essa experiência pode sair das páginas da Bíblia. E fazer parte da minha história. E aí você não só vai conhecer a Bíblia de Deus, mas o Deus da Bíblia. E do que Ele é capaz de fazer em você. Principalmente se você é uma pessoa que tem uma tendência natural para o mau humor. Se é uma pessoa que fica ansiosa com facilidade. Com qualquer coisinha fica ansioso. Ainda há pouco, alguém me encontrou lá no Salão dos Jovens e disse Pastor, eu tenho uma coisa para conversar com o Senhor. Mas fica frio, fica tranquilo, que não é nada muito sério. Queridos, quando alguém te diz, eu tenho uma coisa para falar com você. Como é que você fica? Você sente paz ou já fica preocupado? Isso acontece ou não? Não acontece? Cristo tem que mudar isso. Você tem que permanecer em paz. Pela confiança de que Deus é contigo. E se Deus é por nós, agindo Deus, quem o impedirá? Mais ainda, veja esse outro pensamento. Contentamento não consiste em possuir muitas coisas. Mas em quê? Em desejar pouco. Nós vivemos num mundo caracterizado pelo consumismo. Então a gente pensa que para estar alegre depende de adquirir mais coisas. Mas é exatamente o contrário. Você não precisa adquirir mais coisas. Você precisa desejar menos as coisas. E quanto menos você deseja, mais você se liberta, tem independência e vida plena. Há pessoas que quando estão ansiosas, elas têm que pegar o cartão de crédito, ir para um shopping, comprar o que elas não precisam, apenas para ter alguns momentos de prazer, alimentar a ilusão da satisfação, chegam em casa com um bocado de coisa que não precisa e voltam a sentir o mesmo nível de ansiedade. E agora dobrado. Porque além da causa em si, da ansiedade, agora tem uma segunda coisa para se preocupar, que é como vai cobrir o cartão de crédito. Você não precisa adquirir mais coisas. Você precisa desejar menos as coisas. Esta é a proposta bíblica. Diametralmente oposta às propostas do mundo. Note, queridos, este filósofo, também escritor francês, ele disse o seguinte, que quando não podemos encontrar contentamento em nós mesmos, é inútil procurá-lo aonde? Noutra parte. O que é que está certo e o que é que está errado nessa declaração? Em nós mesmos. Está certo e está errado. Vocês concordam com isso? Queridos, o verdadeiro contentamento está em Cristo. Eu não devo procurá-lo em mim, eu devo buscá-lo em Jesus e Jesus produz em mim. Está claro isso? Então, no lugar de forma humanista, você está procurando o contentamento, a paz interior, a estabilidade psíquica e emocional dentro de si mesmo, com os recursos humanos, por favor, procure em Cristo e Ele vai te dar o verdadeiro contentamento e foi exatamente este contentamento que Paulo destrutou e aprendeu a ter. Amém? Outro pensamento. Contentamento vale mais do que riqueza. Isso é verdade ou não? Note o que Benjamin Franklin disse, contentamento torna os pobres em ricos, descontentamento torna os ricos em em pobres. O que o descontentamento pode causar? Vocês se lembram daquele homem daquele homem extremamente rico na parábola que disse, olha, eu tenho que construir mais isso, fazer mais aquilo. E Jesus disse que naquela mesma noite ele perderia a sua vida e que ele foi imprudente por causa disso. Ele não estava satisfeito com o que ele era, tinha e fazia. pessoas que não estão satisfeitas geralmente elas terminam buscando nas coisas materiais uma satisfação que não preenche os anseios do seu coração. O filho pródigo era um jovem contente, satisfeito ou insatisfeito. Por que ele deixou a casa do pai? Porque ele estava o que? Insatisfeito. A insatisfação pode te levar a virar as costas para Deus e a sair da igreja. Descontentamento pode te levar a transgredir a lei de Deus. pessoas descontentes com facilidade são atormentadas pelo ciúme pela inveja e pela cobiça. Sim ou não? Todo invejoso toda pessoa lamentavelmente que cobiça o que é do próximo é porque está insatisfeita e descontente com o que é ou com o que conseguiu. Duro isso, gente? Mas acontece. Mas não se turve o vosso coração. Não podemos confundir contente com indiferente. A pessoa contente não ignora a situação. Ela o que? A supera. Não foge. Ela enfrenta. Não nega. A assume. Mas assume com o que, queridos? Com alegria, confiança e gratidão no coração. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Note. Essa palavra grega autarqueia foi a palavra que Paulo usou aqui em Filipenses capítulo 4 versículo 11 quando ele disse contente porque aprendi a viver autarqueia em toda e qualquer situação. Esta era a palavra predileta dos filósofos do estoicismo. Esta palavra ela significa autossuficiente. Essa era a conotação semântica da palavra no grego. Mas a conotação bíblica é exatamente diferente. A conotação bíblica é de que Cristo é a nossa autarqueia. É em Cristo que eu alcanço suficiência. Significa uma situação espiritual em que o homem é independente de tudo e de todos. Esta é a concepção filosófica. Um estado em que aprendia por si mesmo a não necessitar de nada nem de ninguém. Essa era a proposta do estoicismo para a humanidade. Independência de tudo e de todos. queridos o estoicismo ensinava que você poderia atingir esse nível de independência das coisas e das pessoas e também das circunstâncias pelo poder da mente mais ainda pelo exercício da sua vontade e também pelo seu esforço em perseverar neste propósito. Você poderia então partir para um estado de autonegação e eliminar de sua vida todos os desejos e sentimentos. Era exatamente o que dizia o estoicismo. E na realidade existe aqui um exagero. Sócrates defendia exatamente essa proposta e em certa ocasião alguém perguntou para ele quem era o homem mais rico do mundo. A resposta de Sócrates revela a concepção grega e filosófica de autarqueia. Ele disse aquele que está contente com pouco porque a autarqueia é a riqueza da natureza. Vocês entenderam isso? Então eliminação dos desejos. Você chegar ao ponto de não desejar coisa alguma para você então poder ter ser uma pessoa contente. mais ainda epíteto também filósofo mas já depois ali de Cristo nasceu por volta do ano penso que 55 e morreu no ano 135 ele viveu 80 anos este filósofo ele propunha o seguinte comece com um utensílio se quebra diga o que? Não tem o que? Importância continue com um cavalo se algo lhe acontece diga o que? Não tem importância continue consigo mesmo e se é ferido ou prejudicado diga não tem o que? Importância então era um exercício mental para exercitar a vontade que demandava um esforço pessoal diário contra os seus sentimentos temperamento desejo e suas reações dentro das coisas que lhes aconteciam interessante que o livro de Filipenses ele foi escrito por volta do ano 63 Paulo já dizia isso quando esse filósofo tinha cerca de 7 a 8 anos de idade abre o compenho de Deus no livro de Filipenses no capítulo 1 bíblias abertas capítulo 1 versículo 18 a palavra assim nos diz todavia que importa veja o que Paulo está dizendo que importa uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto quer por verdade também com isto me regozijo fico contente sim sempre me regozijarei sempre ficarei o que contente então Paulo aqui está propondo exatamente este exercício comece com um utensílio de repente da igreja eu toco no caso aqui pessoal da ornamentação eu toco aqui e quebra como é que você reagiria a reação deve ser o que importa eu não dependo disso para viver uma semana depois isso não tem mais importância vocês estão começando a entender a proposta de repente você sai dos utensílios de casa para o seu carro e alguém dá uma passadinha e arranha o seu carro todinho e ele é novinho zerinho você olha para o arranhão do seu carro e diz o que importa parece que quem arranhou o carro cortou o teu coração a coisa aconteceu no carro mas dói aqui sim ou não mas a libertação das coisas materiais para que você esteja acima delas propõe exatamente isso uma coisa então alguém te fere com palavras ou de forma até mesmo não só verbal mas física e alguém te fere e o que é que você diz o que importa queridos como não ser contente assim alcançando essa independência das coisas materiais o estoicismo chegava a propor que até mesmo a morte de um ente querido não lhe causasse dor ao atingir o mais alto nível é uma proposta extrema nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio à luz da bíblia vocês concordam com isso? essa não é a posição do cristianismo o uso da vontade o homem deve usar a sua vontade para fortalecer-se a ponto de aceitar todas as coisas que lhe acontecem libertar-se dos desejos da vida e não se preocupar com nada porque esta é a vontade de Deus os filósofos estoicistas eles não eram ateus eles acreditavam em Deus mas eram politeístas agora por favor veja se tem se isso te lembra alguma coisa aceitar todas as coisas que lhe acontecem romanos 8 28 o que é que diz? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito a palavra não está propondo exatamente isso mais ainda veja a próxima declaração libertar-se dos desejos da vida a palavra não propõe que a gente se liberte dos desejos carnais sim ou não? mais ainda e não se preocupar com nada porque esta é a vontade de quem? de Deus a palavra não diz não fiqueis ansiosos por coisa alguma porque esta é a vontade dai graças por todas as coisas porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a palavra não afirma isso vocês percebem aqui que há semelhanças mas há diferenças quais são as diferenças entre o estoicismo e o cristianismo? o estoicismo diz posso todas as coisas pela força da minha própria vontade no cristianismo posso todas as coisas em Cristo amém? já perceberam a diferença? mais ainda o estoicismo é uma realização humana o cristianismo o contentamento é dom de Deus no estoicismo o contentamento tem a ver com sua autossuficiência no cristianismo o contentamento tem tudo a ver com Cristo sendo a sua suficiência amém? no estoicismo o contentamento é resultado do foco no eu no cristianismo o contentamento espiritual é resultante do foco em quem? em Deus no estoicismo você não deve desejar e nem sentir nada e possuir o mínimo no cristianismo pode não ter nada e ao mesmo tempo ter o que? tudo não é isso que importa o que importa é que Jesus seja o que? a prioridade no caso do jovem rico Jesus disse vai e vende tudo o que tens depois vem o que? e segue-me o jovem rico ele possuía as coisas ou as coisas o possuíam? mas a Bíblia fala de um outro jovem na Bíblia em Lucas capítulo 5 versos 27 a 29 Mateus Jesus então passou e disse segue-me e a palavra afirma taxativamente que deixando tudo o seguiu as coisas não possuíam Mateus Mateus possuía as coisas então o que importa não é se você não tem nada ou se tem tudo o que importa é que independente disso Jesus seja a sua maior aquisição sua maior prioridade amém? queridos aprendi a viver contente em toda e qualquer situação em todas as circunstâncias nós precisamos viver isso amém? precisamos aprender e atingir esse nível pela graça de Deus sabe quando Paulo falou isto Paulo não estava em uma linda casa ou em um lindo apartamento de fronte para o rio Guaíba ele não se encontrava em uma casa de praia é em torres ele não se encontrava aqui no Iguatemi fazendo compras quando Paulo disse aquilo ele se encontrava preso em Roma e uma vez que ele estava preso veja algumas perdas que ele sofreu quando disse aprendi a viver contente em toda e qualquer situação veja aqui algumas perdas perda da liberdade tem coisa melhor do que o direito de ir e vir não tem sabe Paulo perdeu a sua liberdade perdeu também sua saúde ele não tinha uma saúde perfeita inclusive ele tinha uma deficiência visual Paulo também perdeu o seu emprego de acordo com Atos capítulo 18 verso 1 a 4 ele trabalhava fazendo tendas e o livro de Salonicenses diz que ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém perdeu o emprego deixou de trabalhar Paulo perdeu o casamento como membro do cinédio Paulo era casado e uma vez que se tornou seguidor de Cristo e apóstolo ele perdeu o seu casamento nós estamos falando com uma pessoa que tinha experiências com várias perdas estou falando nesta manhã para pessoas que tem perdido o seu casamento por favor não tenha medo de ficar sozinho tenha medo de ficar mal acompanhado sim ou não? ele também perdeu amizades porque se tornou seguidor de Jesus Cristo sua rede de amizades não foi mais a mesma mais ainda Paulo perdeu dinheiro ao estar preso e ficou numa situação financeira extremamente delicada por isso ele diz na abundância e na escassez foi exatamente nesse contexto preso você pode imaginar a comida de uma prisão você pode imaginar a cama de uma prisão você pode imaginar isso você pode imaginar a solidão e a frieza de uma cela nesta situação extremamente delicada ele disse aprendi a viver contente note aprendi não foi coisa que ele adquiriu num toque de mágica e de uma vez mas ao longo de anos em sua experiência com Cristo você concorda com isso? Paulo então chegou a conclusão de que sem Jesus ele não era nada você já chegou a essa conclusão em sua vida de que sem Jesus você não é nada Paulo aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Romanos capítulo 8 verso 28 ele aprendeu que a vontade de Deus é boa agradável e perfeita Romanos capítulo 12 versículo 2 ele aprendeu que Deus não permite que sejamos provados mais do que podemos 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 ele também aprendeu em 2 Coríntios 12 versículo 7 a 9 de que a graça de Deus era o bastante e de que o poder de Deus se aperfeiçoou na nossa fraqueza ele aprendeu isto ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação uma vez que ele aprendeu pela graça eu e você também podemos aprender e atingir esse mesmo nível em nossa vida espiritual amém e nós não podemos aceitar menos do que isto menos do que Deus tem para nos dar como experiência de vitória sobre o próprio eu mas para tanto Paulo dependia de alguns recursos espirituais e queridos esse pensamento aqui do Warren diz o seguinte a menos que lancemos mão dos profundos recursos de Deus pela fé não seremos capazes de suportar as pressões da vida note eu vou repetir a menos que lancemos mão dos profundos recursos de Deus Paulo lançou mão desses recursos não seremos capazes de suportar as pressões da vida há pessoas que não suportam pressões não suportam perdas não suportam provações queridos se nós ainda não suportamos e não superamos as pressões e as perdas e as provações da vida nós temos ainda muito que aprender com Jesus sim ou não nós podemos ser felizes e seremos a partir do momento que tenhamos estrutura espiritual para suportar e superar as adversidades da vida aí nós seremos realmente felizes e isto a gente aprende com Cristo em nosso dia a dia em nossas experiências aprendendo com Deus por meio das experiências que Ele permite que a gente passe então se você vive com medo das pressões da vida por favor mais de 300 vezes aqui no compêndio de Deus encontramos a expressão não temas o medo faz com que no lugar de você resolver o problema o agrave ainda mais por favor não fuja dos seus problemas enfrente-os de mãos dadas com Deus se você tiver de perder perca lutando mas não fugindo porque isso no lugar de resolver os seus problemas pode agravá-los ainda mais seja firme e forte no Senhor não aceite menos do que isso nós não fomos chamados do mundo para esta igreja para sermos derrotados nós fomos chamados sim do mundo para esta igreja para sermos em Cristo mais do que vencedores e nós não podemos aceitar menos do que isso em nossa vida então para sabe dessa fragilidade para dessa busca desesperada para manter a zona de conforto seja firme e forte no Senhor enfrente as coisas que as pessoas fazem contra ti que acontecem em tua vida de mãos dadas com Cristo levante a cabeça e com humildade e gratidão no coração parta para a vitória e Paulo fez uso desses recursos espirituais e eu quero passar rapidamente para vocês queridos esses recursos por favor abra o compenho de Deus em Filipenses mantenha a palavra aberta note que antes de Paulo dizer aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ele fez uso desses recursos então na nossa vida as coisas não acontecem por acaso existem causas para você então atingir esse efeito em sua espiritualidade em suas emoções em seu temperamento em seus pensamentos então vamos ver aqui alguns recursos que Paulo usou para viver contente em toda e qualquer situação a primeira delas nós encontramos no capítulo 1 mantém a palavra aberta no livro de Filipenses dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de quem de vós versículo 3 encontraram dou graças ao meu Deus por tudo Paulo agradecia por tudo existe uma pessoa aqui cuja mãe encontra-se na UTI e pelo que tudo indica já pode ter dormido no Senhor e esta pessoa ela foi espiritualmente orientada a agradecer a Deus naturalmente você gostaria que sua mãe vivesse mais mas se é de viver sofrendo como a minha viveu eu te confesso que é melhor viver apocalipse bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor não deveria se deixar levar pela perda mas pela gratidão pelas dezenas de anos de existência da sua mãe há 20 anos atrás sua mãe esteve em situação semelhante e Deus lhe poupou a vida e lhe deu a alegria de ver a neta nascer e educar a neta 20 anos depois está passando por essa situação dai graças por tudo isso é lógico cristianismo não é lógico e nem tudo que é lógico é correto há muitas coisas que são lógicas e são erradas mas é a proposta bíblica e Paulo então agradecia por tudo dou graças ao meu Deus por tudo se você não dá graças a Deus por tudo você não será uma pessoa contente vocês concordam com isso segundo queridos versículo 4 fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações o segundo recurso é a oração pelos outros note que não é uma oração caracterizada pela fé fazendo sempre oração contínua com alegria a base aqui é alegria você orar com alegria a gente sempre pensa em orar com fé Paulo aqui propõe que oremos com alegria suplicando por todos vós não por ele em todas as minhas orações em todas as suas orações Paulo tinha um momento para orar pelos outros com alegria e quando você desenvolve o hábito de orar pelas outras pessoas há uma libertação desligamento do ego e você passa a amar mais as pessoas e aqui estão dos recursos espirituais para estar contente em toda e qualquer situação amém oração terceiro recurso versículo 6 estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus queridos certeza convicção quando nós temos convicção de que Deus é por nós de que ele está realizando uma obra em nossa vida interior de que ele está construindo Cristo dentro de mim de que ele há de completar a boa obra que ele começou em minha vida isso faz com que eu tenha convicção e essa convicção me dá segurança diante até mesmo de situações em que eu topo na pedra da tentação e caio em pecado e ainda assim você tem confiança no perdão e no poder de Cristo sim e essa convicção te proporciona te proporciona segurança causada 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 pelo pensamento equivocado de que Deus não está contigo em todo momento em toda hora Deus está ao seu lado com o seu longo braço sobre o seu ombro mesmo quando você comete erros ou ocorrem acidentes e problemas em tua vida Deus está contigo e assim como um filho na cruz não percebeu a presença de Deus e perguntou por que me desamparaste e Deus estava lá e quem mais sofreu no calvário o pai ou o filho quem mais sofreu você sofreria mais vendo o seu filho sofrer ou você sofrendo essa filha disse como eu gostaria de estar no lugar da minha mãe quem mais sofreu na cruz o pai quem estava presente o pai então ainda que você pense que Deus te desamparou por causa da dor que determinada coisa ou acontecimento está lhe infligindo saiba que Deus está presente está sofrendo com você e que você está aqui no coração do pai amém queridos por favor versículo 7 na última parte todos sois participantes da graça comigo queridos Paulo sabia da maravilhosa graça de Deus de que ele recebia as coisas porque precisava e não porque merecia de que tudo era um presente de Deus para ele e sendo assim ele não vivia sob a neurose de fazer algo para agradecer para agradar a Deus ele não vivia tentando viver uma vida correta para agradar a Deus ele sabia que já vivia de forma digna em Cristo porque a graça já havia sido derramada sobre a sua alma sobre sua vida interior então ele estava confiante na graça de Deus amém mais ainda queridos por favor veja que versículo 12 outro recurso espiritual são recursos espirituais que a palavra nos oferece outro recurso otimismo versículo 12 quero ainda irmãos cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do evangelho eu te pergunto isso é ou não é uma visão otimista coisas ruins que lhe aconteceram tinham contribuído para o avanço o progresso do evangelho isso chama queridos otimismo recurso espiritual o cristão ele não pode ser pessimista ele não pode ser controlado por pensamentos negativos ele precisa ser otimista mas um otimismo resultante não da autossuficiência mas a sua suficiência que é Jesus Cristo a fé em Deus me proporciona não otimismo existe o otimismo que não vem da fé mas esse otimismo de Paulo vinha da sua fé e quem tem fé é otimista quem não tem fé é pessimista e se de repente isso está acontecendo busque a Cristo porque nunca existiu alguém tão otimista quanto Jesus enfrentando a cruz a mais terrível forma de se despedir da vida enfrentando a cruz Jesus tinha uma visão otimista de que o seu sacrifício resultaria na salvação de muitos amém mais ainda senso de que queridos de importância por favor versículo 18 nós já lemos o que importa aquele exercício proposto pelo filósofo o que importa quando ele tinha sete a oito anos Paulo já estava vivendo isso extraordinário amém outro recurso que você pode ver aí não reclamar por favor Filipenses capítulo 2 versículo 14 fazei tudo não quase tudo fazei tudo sem o que queridos sem murmurações nem contendas amados por natureza desde criança a gente vive reclamando da vida teu filho reclama ou não da vida e que vidão esses meninos tem hein e reclamam da vida nós precisamos aprender a não reclamar a não murmurar e nós vimos no sábado passado que a reclamação dobra o sofrimento e a palavra recomenda que a gente não reclame Paulo não reclamava da vida por isto aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação amém outro recurso espiritual amor e humildade nós encontramos exatamente aqui no capítulo 2 versículos 2 a 4 vocês poderão ler em casa mas ele diz aqui completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor esse mesmo amor é o amor de Cristo que estava vibrando em seu coração nós não podemos ter outro amor queridos o nosso amor é o mais elevado possível é o padrão do céu é o amor de Cristo e ele diz que tenhamos o mesmo amor que amor é esse? o amor de Jesus na minha e na tua vida e este amor é derramado em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo de acordo com Romanos capítulo 5 versículo 5 e Paulo viveu este amor mais ainda no versículo subsequente o versículo 3 não façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade pessoas amáveis gentis e humildes não tem dificuldades de relacionamento mas quando as pessoas são orgulhosas egocêntricas e prepotentes autossuficientes com qualquer coisinha elas ficam sentidas e aí vem reações negativas e aí não fica contente queridos mas acima de tudo a prioridade de Paulo veja aqui no capítulo 1 por favor versículo 21 por quanto para mim o viver é quem é Cristo e o morrer é o que é lucro qual era a prioridade de Paulo Cristo mais ainda veja isso aqui queridos o melhor da vida versículo por favor 23 ora de um e outro lado a vida é como uma moeda ela tem dois lados tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim por favor valorize a vida que você tem porque boa ou má você não vai ter outra nós só vivemos uma vez valorize a vida que você tem e ela tem dois lados que podem gerar insatisfação e satisfação tristeza e alegria é uma realidade e diante dessa realidade Paulo então afirma o seguinte ora de um e outro lado estou constrangido ou motivado tendo o desejo desejo de partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor então queridos o melhor da vida para Paulo era a vida ou Jesus o que é da vida sem Cristo eu olho muitas vezes para mim e pergunto se não fosse Jesus em minha vida quem eu seria onde estaria Jesus é o nosso bem maior e precisamos pela graça de Deus priorizar a Cristo acima de tudo e de todos a ponto de preferirmos mil vezes Jesus você tem seu filho você tem sua filha os seus filhos que você ama e é capaz de dar a vida por eles e faz tudo por eles pensando neles mas por favor não coloque seus filhos acima de Cristo essa não é a proposta da Bíblia não é a proposta do Evangelho sua família deve ser sua prioridade mas acima de sua família Jesus Jesus acima do seu cônjuge ainda que ele tenha te abandonado Jesus não te abandonou Jesus está ao seu lado em Hebreus 13 5 ele diz nunca te deixarei jamais o que? te abandonarei ainda que você tenha perdido o emprego Jesus tem que estar acima do seu emprego Jesus tem que estar acima das coisas que você valoriza ele deve ser o melhor da vida amém? essa é a proposta da Bíblia isto é Evangelho o resto é conversa fiada note o nível que essa pessoa alcançou hoje a alegria é real tudo é paz dentro de mim não fora dela minha alma está repleta de contentamento a fé está presente em meu ser e tudo que um dia me preocupou hoje não me preocupa mais não ouçam amém? tudo que antes me preocupou hoje não me preocupa mais porque Cristo se tornou uma realidade em sua vida nós precisamos pela graça de Deus atingir esse nível essa é a proposta de Jesus e o plano de vida que ele tem para mim e para você isto é Evangelho note mais o que ela afirma meu coração está cheio de quê? de humildade a ânsia de prepotência já não faz parte de minha vida a sabedoria se faz presente como o sangue em meu corpo as incertezas já não me deixam ansioso mais ainda não brigo mais com as pessoas quem tem paz quem está contente não vive brigando quem está incontente não tem paz aí se descontrola com facilidade inclusive no trânsito depois de ter feito o culto estou livre de todas as vaidades que me aprisionavam estou mais paciente bondoso e feliz em Cristo amados é isto aqui é esta experiência que Paulo teve e que nós podemos ter pela graça de Deus e precisamos alcançar essa estabilidade resultante da espiritualidade da conexão real com Deus a cada dia de nossa vida amém mas isso aqui a gente aprende e aprende com as experiências e leva tempo e é possível o que a Bíblia nos diz em Filipenses 4.13 vamos ler juntos posso todas as coisas daquele que me fortalece amém mais ainda a palavra nos diz queridos o seguinte Deus tem eu posso ouvir vocês mil maneiras de resolver cada um dos seus problemas às vezes você não vê uma solução para cada um problema Deus tem quantas soluções? mil e isto aqui não é verborréia isto aqui é declaração profética revelada veja o que nos diz o Espírito de profecia no livro A Ciência do Bom Viver página 481 as preocupações contínuas esgotam o que? as forças da vida nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos isso merece um amém bem alto bem forte bem bonito amém esse é o nosso Deus e o texto nos diz queridos em Filipenses 4 19 vamos ler juntos e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades amém queridos nove necessidades especiais mas só uma é essencial amar um ato é uma necessidade viver um fato é uma necessidade sorrir uma escolha é uma necessidade sonhar um direito é uma necessidade ser feliz uma decisão orar uma solução querer uma atitude realizar uma virtude nós temos necessidades as mais variadas as mais variadas inclusive essas mas somente uma coisa essencial somente uma queridos os estoicos criam que o único caminho ao contentamento era a abolição de todo desejo até chegar a um estado em que nada nem ninguém fosse o que essencial qual é o segredo do contentamento de Paulo Jesus veja o que a palavra nos diz segredo do contentamento de Paulo Filipenses capítulo 3 versículo 1 ele diz aqui o seguinte quanto ao mais irmãos meus alegrai-vos no Senhor alegrai-vos no Senhor essa deveria ser a experiência da igreja agora a sua experiência pessoal capítulo 4 versículo 10 alegrei-me sobremaneira no Senhor alegrai-vos no Senhor alegrei-me no Senhor qual era o segredo do contentamento de Paulo Jesus por favor não procure ter contentamento dentro de você busque a Jesus e Jesus vivendo dentro de ti vai produzir contentamento independente das circunstâncias o contentamento que vem das circunstâncias favoráveis é um contentamento humano mas o contentamento que sentimos diante de situações desfavoráveis usando os recursos espirituais esse contentamento só Jesus pode nos dar e ele nos dá pelo seu amor queridos para que alguém possa suprir suas necessidades você precisa estar na cabeça dessa pessoa sim ou não você não ajuda quem você não ama quem não está dentro de você para que Deus possa suprir nossas necessidades nós temos que estar dentro de Deus no coração de Deus ele tem que estar pensando na gente o tempo todo e ele faz isso porque quem ama pensa no outro tempo o tempo todo nós vamos ouvir agora uma música e essa música nos fala sobre o amor eu peço que enquanto você ouve esta música que você entenda o quanto você é amado por Cristo e o quanto Jesus está disposto a fazer em você e por você você que de repente está passando por uma fase difícil você que não consegue se controlar dentro das adversidades da vida que ainda não tem esse nível de contentamento pelo amor de Cristo ele vai derramar em seu coração essa experiência e você sairá daqui pela graça de Deus sabendo que além de te amar ele te dá forças e dá sabedoria para recomeçar e viver cada vez melhor você sabe a música quantas vezes eu me sinto o sol abatido com problemas sem solução me parece que não tem ninguém pra me ouvir e dar um pouco de atenção a tristeza toma conta da vontade de desanimar eu me sinto tão sozinho e sem forças pra lutar mas Cristo diz mas Cristo diz não temas eu já venci eu já venci o mundo te tirei do poder das trevas te coloquei quem no lugar seguro seu amor é sem limites seu amor é sem limites basta crer em Jesus descansando neste seu amor que é sem limites basta crer que ele existe seu amor é sem limites mas Cristo diz não temas eu já venci o mundo te tirei o poder o poder das trevas te coloquei no lugar securo seu amor é sem limites seu amor é sem limites basta crer em Jesus descansando neste descansando neste seu amor que é sem limites basta crer em Jesus basta crer que ele existe seu amor seu amor é sem limites seu amor é sem limites Deus Deus a mensagem de hoje em titulo assim da insatisfação ao contentamento vimos a luz que podemos ser deslocados pelas mãos de Cristo de uma vida de insatisfação para uma vida de contentamento independente da situação essa condição interna Deus nos dá em Cristo Jesus se você crer nisto que pode ser conduzido pelo amor de Cristo pode ter uma nova experiência em tua vida fique em pé para a oração nós queremos orar para que Deus nos ajude a atingir esse nível em nossa vida amém santo e eterno Deus louvado sejas pelos anjos e pelos homens porque o teu amor é sem limites e somos pacientemente conduzidos por ti em nossa caminhada na estrada da vida para alcançarmos um nível cada vez mais próximo de Cristo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação pai pedimos que nos ajude a atingir a mesma experiência em nome de Jesus amém em paz eu vou ouvir a voz de Deus em paz eu vou estou feliz com meu Jesus em paz em paz eu vou ouvi a voz de Deus em paz eu vou estou 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 a cheia amigo em sua casa em paz estou Com meu Jesus Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus